A Lieb, uma das maiores grifes de lingerie do Brasil, vai te mostrar agora um produto que é um enorme sucesso. O Soutian com decote em U da linha Nude. Perfeito para usar com vestidos, blusas e camisetas com decotes mais acentuados e profundos, como essa aqui. Possui aro e bojo em bolha que aumenta e une os seios de maneira confortável. Ideal para mulheres que querem valorizar ainda mais os seios, aumentando o volume. Possui alças reguláveis e removíveis, lateral tradicional e confortável, que proporciona uma boa sustentação ao busto. Já a calcinha da linha Clean possui modelagem biquíni, confeccionada em microfibra e com mínimo de costura. Você vai experimentar o extremo conforto e o melhor, sem marcar a roupa. Prepare-se para sair por aí ainda mais linda com a linha Lieb Nude. Lieb Langerie, você vai ficar ainda mais incrível.